Olha, o candidato ao governo do estado, Décio Lima, do Partido dos Trabalhadores, votou na manhã de ontem aqui em Blumenau. E você vê agora como foi. O candidato ao governo do estado, Décio Nerid Lima, do Partido dos Trabalhadores, votou por volta das 10h30 da manhã no Senac em Blumenau. Ele chegou acompanhado do filho e da esposa, a candidata a deputada federal, Ana Paula Lima. Ele levou até a cachorrinha Nita, que ganhou há dois dias de um companheiro do partido. Para ele, essa eleição foi diferenciada. Aquilo que eu pude expressar para o povo de Santa Catarina foi nesse sentido, de representar um processo de mudança, de renovação, com propostas claras para termos um estado que toque a vida do povo catarinense. Décio Lima já foi vereador aqui do município, prefeito por duas vezes em Blumenau e está no terceiro mandato como deputado federal. Mas é a primeira vez que ele concorre ao cargo de governador do estado. A expectativa é de ir para o segundo turno. Estamos animados, esse é o sentimento, acredito, das ruas. E essa é a expectativa que, pela primeira vez, inclusive, em Santa Catarina, nós estamos vivendo. Nós nunca tivemos essa possibilidade concreta de representar um processo de mudança, dos quais, nesse momento, estamos representando para um novo ciclo da história e da política de Santa Catarina.